O problema principal que hoje sofre o povo brasileiro, sofre com o desemprego, sofre com a redução da renda. As pessoas que são contratadas, são contratadas com salário menor daquelas que são demitidas. É uma rotatividade insana, é uma exploração cada vez maior do trabalhador brasileiro. E o governo disso não trata. O governo só sabe repetir a ladainha da reforma da Previdência. Nós queremos medidas de geração de emprego nesse país e para começar, liberar recursos do Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, senhor presidente.